Hoje eu decidi que num copo de cachaça eu vou afogar as minhas mágoas Hoje eu decidi que pelo seu amor eu não vou mais chorar A dor se acaba, a dor se acaba quando deixa de se iludir Eu reagi às suas traições, você não deu valor, sumiu, soube e soltou Brincou com o sentimento de que só te amou Agora eu tô descendo de novo pra quem vai Me traga logo uma garrafa que eu vou levar Eu vou beber, eu vou chorar Agora eu tô descendo de novo pra quem vai Me traga logo uma garrafa que eu vou levar Eu vou beber, eu vou chorar Só um velho barreiro pra saudade aliviar Hoje eu decidi que num copo de cachaça eu vou afogar As minhas mágoas Hoje eu decidi que pelo seu amor eu não vou mais chorar A dor se acaba, a dor se acaba quando deixa de se iludir Eu reagi às suas traições, você não deu valor Só me usou e esnobou Brincou com o sentimento de que só te amou Agora eu tô descendo de novo pra quem vai Me traga logo uma garrafa que eu vou levar Eu vou beber, eu vou chorar Agora eu tô descendo de novo pra quem vai Me traga logo uma garrafa que eu vou levar Eu vou beber, eu vou chorar Agora eu tô descendo de novo pra quem vai Me traga logo uma garrafa que eu vou levar Eu vou beber, eu vou chorar Só um velho barreiro pra saudade aliviar Só um velho barreiro pra saudade aliviar Só um velho barreiro pra saudade aliviar Obrigado.